Boa noite, mano, Dourado. Minha pergunta vai ao Rodrigo. Você vem passando por um momento um pouco distinto do que foi essa noite. Inclusive, a gente viu justamente isso hoje nessa partida. Você foi muito vaiado quando o seu nome apareceu no telão. Você vem de uma sequência em que o torcedor vem vaiando mesmo quando você está no banco de reservas. Mas você termina a noite com três gols e a torcida aplaudindo na sua saída de campo. Como que você viu todo esse momento até esse jogo de hoje à noite? Como foram as conversas com o Mano? Eu queria saber um pouco desses bastidores e como você se preparou a sua cabeça para essa partida e o que passou depois desses três gols. Boa noite. Boa noite. Então, eu entendo o que passa na cabeça do torcedor quando os resultados não aparecem. Eu, como estou mais tempo aqui no clube, as coisas e as várias vêm para mim e para outros que estão há mais tempo. Mas, mesmo jogando ou não jogando, eu sempre trabalhei forte. Acho que eu tenho confiança de todos os meus companheiros. A nova comissão que chegou com o Mano me deu confiança, me botou para jogar. E eu confio muito no meu futebol, sei que eu posso render. E acho que uma noite abençoada hoje para mim. Não só pelos gols, mas pela classificação, que é o mais importante. E agora seguir, seguir em frente e, se Deus quiser, a torcida do meu lado. Rodrigo, uma palavra que pode te caracterizar no Inter é recomeço. Seja pelo grave problema físico que tu tivesse, mas também pela questão de colocação no time. Tempos atrás, tu fosse preferido e conquistasse dentro do campo a vaga. Agora, de novo, tinha saído como opção principal e o Mano te coloca e a resposta a gente viu hoje. Como é que é esse trabalho e como é que é a condição até psicológica para se manter nesses momentos de queda, para se manter e voltar? E se o Mano pudesse dizer como é contar com o Rodrigo Dourado, como é que foi feito com o Rodrigo para que ele atingisse o que ele atingiu hoje? Para mim, acho que a minha família me ajudou muito, meus amigos, principalmente o grupo. Acho que o nosso grupo é muito bom. Muitos amigos aqui dentro. E silêncio, né? Fiquei em silêncio, trabalhei, larguei as redes sociais, larguei tudo que poderia me afetar. E trabalhei esperando a minha chance. Estava no banco, ia para todos os jogos. Acho que não fiquei forte de nenhum jogo no banco, nem quando não estava jogando. Então, feliz pelo meu momento, pelo momento do time. Acho que a gente, com a chegada do Mano, a gente conseguiu bons resultados. A gente vem jogando melhor. E espero que continue por bastante tempo. Bom, boa noite a todos. Dizer que estamos muito felizes com a noite, com a classificação. Era nossa obrigação passar na fase de grupos. Mas tivemos que fazer dez dos últimos doze pontos para conquistar essa classificação. O que mostra uma ascensão da equipe dentro da competição. E, ao meu ver, tem muito a ver com a proposta de organização da equipe. Todos têm vontade. É muito raro você não ter um atleta desse nível com vontade. Todos têm. Mas não basta só vontade. Precisa mais. E o que eu prometi a eles é dar uma equipe organizada a eles. Para que o talento individual de cada um, hora um, hora outro, fizesse a diferença. E eu tenho certeza que temos bastante talento individual para fazer essa diferença. Mas sempre a partir de um coletivo bem organizado. E esse é o nosso caminho. Nós não somos melhores que os outros. Mas temos que ser os mais organizados. Nós temos que entender como podemos nos tornar uma equipe mais forte. E é isso que estamos fazendo nesse primeiro momento. Eu tenho certeza que podemos evoluir. E resultados positivos, vitórias como essa, ajudam muito uma equipe a se afirmar e ganhar confiança. E, quando você ganha confiança, todo mundo cresce. E o torcedor também passa a confiar mais na equipe. Hoje, ainda no primeiro tempo, tivemos alguns resquícios de coisas do passado. Os fantasmas, eles voltam. Então, quando você não consegue ir tão bem, ou quando o resultado ainda não está, aí vem alguma vaia, alguma ansiedade, porque eu senti isso na equipe. E também no torcedor, porque ele passou isso para a equipe. E aí nós nos organizamos um pouco. E aí já começamos a fazer coisa que não estava correta. O intervalo foi só para isso. Nós botamos um pouquinho de coisa diferente no lugar, definimos um pouquinho mais alguma coisa que estava solta, retomamos o que iniciamos fazendo no jogo. E aí o resultado veio, porque aí nos tornamos melhores todos. E é isso que nos deixa felizes aí. Agora já temos uma vitória a mais para acrescentar na nossa invencibilidade. Melhora, né? E melhora, né, mano? E aí você pega o placar, 5x1. Pô, para o treinador é um espetáculo, uma goleada. Mas aí você olha e não tem gol de atacante. Quem está marcando é quem está jogando no meio. Aí o treinador volta, você falou da questão dos fantasmas. Acho que esse fantasma também está assombrando, quem sabe até o próprio torcedor do Inter, que está preocupado porque não tem o gol do atacante. Foi 5x1, mas o homem lá da frente ainda não encaixou, mano. Eu não tenho referência por quem faça gol. Desde que seja vermelho, para mim está bom. É claro que sobre os atacantes sempre recai uma responsabilidade maior. Mas hoje a escolha de um homem de movimentação era exatamente para proporcionar aos outros jogadores a infiltração, a chegada na frente e a equipe ser tão ofensiva quanto tem um homem mais de definição. Alguém me perguntou, eu acho antes do jogo, se a equipe tinha que ser mais ofensiva e tinha que criar mais. Eu falei que não tinha que criar mais. Só tinha que ter um aproveitamento melhor com o nível de criação que estava tendo. E ainda desperdiçamos algumas boas oportunidades no primeiro tempo, ao meu ver, até de jogadas mais limpas do que dois gols que fizemos no segundo tempo, por exemplo. Mas daí já entra essa questão mesmo da pressão, daquilo que tinha acontecido na temporada. A equipe teve duas eliminações. Essa era uma terceira oportunidade que nós não podíamos deixar a história se repetir. Isso tudo está dentro do contexto. Tanto que quando a equipe se soltou em campo e fez o placar, você viu que aí você joga absolutamente tranquilo, rodando a bola, procurando o melhor espaço, achando a melhor jogada. E é isso que nós vamos fazer. A gente tem muita gente que joga sem um atacante principal e joga bem. O que nós temos é que trabalhar para a equipe entender como se joga com cada formação que nós entrarmos para jogar. E isso é o mais importante de tudo. Mano, boa noite. Dourado, boa noite. O Mano já falou algumas vezes sobre isso, mas eu queria perguntar para o Dourado sobre esse assunto e para o Mano também. O Lucas falou sobre o ambiente todo que o Dourado viveu nos últimos jogos aqui. Você considera que foi injustiçado por esse ambiente em algum momento, o Dourado? E eu queria perguntar para o Mano se ele acha que o Dourado foi injustiçado em algum momento nesse ambiente. Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que faz parte do torcedor. Antes do Mano chegar, eu tinha jogado pouco e, mesmo assim, eu era o mais vaiado, o mais cobrado. Pelo meu tempo de casa, então, é normal. E só jogando e atuando que eu poderia mudar essa situação. E acho que venho, não só nesse jogo, mas outros jogos, eu venho fazendo a minha função bem. E com as vitórias e com a minha estabilidade também ajuda. Acho que o time está bem postado em campo e isso é feito da comissão do Mano que chegou. E a gente espera que mantém isso aí, não só na sul-americana, mas no brasileiro, que a gente precisa voltar a vencer. Mano, hoje entrou o Cadorinho. Eu tenho que terminar a resposta. É verdade. A questão, para mim, no futebol é clara. Nós temos as funções e os jogadores são cobrados pela função que recebe para executar. Pronto. Se eles entregarem aquilo que deles é esperado e exigido, eles podem acrescentar, de acordo com o seu talento individual, algo mais. Mas nunca sem deixar de fazer o que é fundamental para a equipe. Então, o futebol não é um jogo de justiça, não é um lugar onde as coisas são assim. E eu não estou aqui para julgar o torcedor. O torcedor tem as suas paixões, os seus sentimentos em relação a tudo isso e isso é soberano para a gente. Podemos não concordar, às vezes, né? Mas isso é outra história. Mas respeitamos. O que vem da arquibancada sempre é sagrado, por mais duro que às vezes seja. E o nosso negócio é sempre olhar para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Para trás já passou, nós não vamos mexer mais nisso, não vamos conseguir interferir. Agora, para frente, nós vamos conseguir interferir. E é isso que nós estamos trabalhando com todos. E vale para o Dourado também. Mano, hoje... Desculpa a interrupção. Mas hoje entrou o Cadorini, né? O alemão sentiu, entrou o Cadorini. O Cadorini é um guri, tem 20 anos. O alemão vem do Novo Hamburgo, é a primeira experiência em um time grande. O David claramente está com dificuldade de ser o centroavante, porque é a primeira vez que está fazendo isso. Centroavante é a posição, é a preferência que tu vai pedir para o presidente na janela agora, quando reabrir em julho? Julho é muito longe ainda. Não sei o que eu vou pensar em julho. Podemos chegar em julho e estarmos com outra ideia sobre isso que estamos falando aqui agora. O futebol é muito dinâmico. A verdade é que se jogamos com o David, temos uma movimentação, favorece um pouco aos outros jogadores. Mas certamente temos que juntar mais gente com o David, porque ele não é um homem de área, aquele jogador de acabamento final. Então, já temos que ter uma ideia um pouquinho diferente da construção, de como queremos construir o nosso ataque. Se jogamos com um homem mais de área, como o Cadorini entrou, já é outra bola, né? Já precisamos um pouquinho mais de jogada de linha de fundo, a bola que vem de um outro lugar para tirar o melhor de um jogador como ele. O Alemão também, né? O Wesley também. Então, vamos trabalhar com os jogadores, eu respeito muito eles. E eles sempre são os mais prejudicados quando você começa a mudar e quando as coisas não funcionam tão bem. Porque quando não funciona bem, ninguém serve. O que é a responsabilidade minha como treinador, e eu sempre assumi ela, é dar uma condição de equipe que sustente essas dificuldades que os jogadores têm. Porque aí eu tenho certeza que todos eles que estão aqui têm condição de dar uma contribuição importante para a equipe. Mano, tudo bem, boa noite. Queria que você falasse sobre dois aspectos. No setor defensivo, vou te fazer a pergunta sobre o gol tomado, o Inter fez cinco. Vou ser o chato de perguntar do gol tomado, mas no setor defensivo, só uma questão. O quanto que tem te atrapalhado a troca de zagueiros? Quer dizer, uma hora o Bruno pode jogar, outra hora não pode, o Moledo machucou, o Kaique agora voltou, mercado é vitão. O quanto que tem atrapalhado o setor defensivo? Porque afinal de contas o Inter toma um gol, que é um erro de passe, mas uma vantagem da bola aérea do Caicedo também, sobre a zaga do Inter. E o segundo aspecto é, além da redenção do Dourado hoje, a gente teve uma redenção um pouco menor do Estevão. Foi um menino que também foi vaiado na estreia e hoje sai aplaudido. O quanto que esse menino pode também te ajudar e como você pretende usar esse garoto para ajudar o time do Inter? Eu pretendo usar da maneira como nós estamos usando, colocando aos poucos, em determinados momentos, né? Sempre é preferível você fazer quando a equipe está numa condição melhor, quando os jovens entram, porque dá uma segurança maior para eles, de não ter que logo ser cobrado, como foi no jogo do Havaí, se não me engano, quando o Estevão entrou, que aí o jogo está 0x0, aí tem que resolver o jogo e precisa mais para eles terem essa capacidade de resolver. Mais trabalho, mais repetição, mais entradas, mais minutos jogados, tá? Gol a gente toma, né? Mas se for para fazer cinco e tomar um, eu fecho contigo aí e está feito para o resto da temporada. Mano, quando... E o que eu falo sempre é o seguinte, um equívoco não pode custar tão caro a cada jogo, as equipes se equivocam. Tomamos um gol e resolvemos o jogo, fizemos cinco, tínhamos que fazer e é importante a equipe começar a responder nos momentos decisivos que ela vai viver de agora para frente. Mano, boa noite. Você, em determinada coletiva, falou que queria dar de presente essa classificação para o Alan Patrick, que foi um dos destaques do Inter contra o Corinthians e não poderia jogar a Copa Sul-Americana. O Inter passou de fase e hoje teve o retorno do Tyson também, que acabou entrando na vaga do Maurício por conta de lesão. Queria te ouvir como é que você pensa esse time que agora você terá quase todo mundo à disposição do meio para frente nas oitavas da Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Bom, eu não falei para a equipe antes do jogo para não parecer uma certa prepotência, mas eu nunca fiquei fora dos oito. Por isso que estou aqui nesse momento para ajudá-los, dar a parcela, tranquilizar a equipe no intervalo, que era importante. Você que já viveu muitas vezes a situação, você pode acrescentar nessa hora para dar uma acalmada para eles voltarem a render bem como tem capacidade para render. Quando se passa para as oitavas, um clube que já foi campeão da Libertadores, um clube que já foi campeão da Sul-Americana, um clube que já foi campeão do mundo, ele tira das suas costas o peso do fracasso, porque quando você não passa é fracasso. De agora para frente está tudo igual, é 50-50, são dois jogos, um lá e um cá, e quem tiver mais farinha no saco passa. Então vamos trabalhar, agora são jogos estratégicos, jogos de 180 minutos, que você joga e tem que saber jogar. Os jogos fora de casa são duríssimos, em qualquer lugar. E aqui nós também temos que fazer ser duro para os adversários que vêm, trazer o torcedor para o nosso lado, ele também entender que ele é parte importante na confiança que a equipe precisa ter, e que às vezes em determinados jogos nós não vamos estar jogando tão bem, e aí nós precisamos mais dele ainda, para nos empurrar, para nos ajudar, para devolver a confiança para a equipe. Então, é uma construção de todos nós juntos, exatamente para poder alcançar coisas maiores na temporada. Agora vamos ter um período maior só de jogos do Campeonato Brasileiro. Você sabe que no final de semana passada já sacrificamos um pouco a equipe por causa desse jogo aqui, já tivemos que dosar um pouco. E eu acho que o caminho que nós começamos a construir é bom, aponta para um futuro muito melhor para a gente, e é nisso que eu acredito que vamos trabalhar. A preocupação nossa com o Tyson era exatamente não correr o risco de não tê-lo tantas vezes como já aconteceu na temporada. Eu sei como é, você contrata um jogador com grande história, jogador vencedor, e às vezes as coisas não estão andando tão bem, e aí você apressa e põe lá dentro. Duas coisas difíceis de acontecer. Ele não consegue entregar porque ainda não está numa condição boa, e você ainda começa a perder o jogador por frequentes lesões. É isso tudo, é a única coisa que não pode acontecer agora. A gente está trabalhando, todo o departamento está trabalhando para dar a condição para ele. Ainda havia um pequeno risco hoje, mas era importante. Por isso que ele não iniciou a partida, por isso que dosamos para entrar já numa segunda parte do jogo. Até entrou um pouco antes do que nós queríamos, a ideia era entrar aí com ele, para jogar 30, 35 minutos do segundo tempo. já foi bem, porque é um jogador que a bola não queima no pé, naqueles momentos importantes de construção, e é um retorno importante que temos em todos eles. Dorado, a partir da tua atuação hoje, e da tua avaliação que vem de atuações das outras partidas também, o que tu espera da relação com o torcedor? Já espera num próximo jogo em casa, quando aparecer teu nome no telão, já vir mais aplausos, de estar perto do torcedor ali também no campo, o que tu espera disso? E das tuas ambições de tantos anos de Inter, o que tu pensa que vem pela frente nessa temporada, nas próximas também, essa relação próxima que tu tem com o clube de tantos e tantos anos, né, Dorado? Espero que eles estejam do meu lado, não só do meu lado, mas da equipe, que é o mais importante. Quando eles estão junto com a gente, é muito forte aqui na nossa casa, e fica muito difícil para os outros times. E a gente espera que com as vitórias a gente possa trazer eles novamente para o nosso lado, e só assim que a gente vai trazer. Pensar jogo a jogo, temos agora as oitavas e finais que é mais para frente, focar no brasileiro que faz algumas rodadas que a gente não ganha já, apesar de a gente ter uma invencibilidade de empates. Temos um jogo importante aqui na segunda-feira, e esperamos o apoio da nossa torcida, porque temos mais chances de ganhar, e é esse o nosso objetivo. Boa noite, senhor.